Fala pessoal beleza Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo o quarto episódio de Spider-Man Shattered Dimension vamos lá com certeza esse aqui é o Abutre ou é acho que é só o Abutre ou o do Andy Verge não sei não viu mas parece que o do Andy Verge está na fase do Spider-Man nerd vamos lá vai jogar logo com uniformes para ver se é legal Eita lasqueira É o do Andy Verge Bem não é o do Andy Verge é só o do Andy Ah filha da mãe olha que é rápido Ah que legal cara Ah toma na jaca rapaz toma Eita asqueira Eu estou voando ou estou caindo Eita asqueira Eita asqueira Eita asqueira Eu estou voando a jaca O que é que é que é que eu tenho fazendo Election Eita asqueira Por certeza até lá não é só isso, não é? Calma Ah, fugiu, lógico que fugiu Você deveria me impedir Oh, não, algum incidental comúter Just experienced a little car trouble Oh, não, algum incidental comúter Just experienced a little car trouble Ah, a public eye patrol Keeping you safe from the likes of me Thanks, partner I'll pick them up for you Now finish them all Don't move Oh, my God Oh, my God This guy is the most powerful one Ah, my God Oh, my God Look at this guy Look at this guy Oh, my God Oh, my God Hold us over there Sorry fellas, don't have time to explain You're not so chopped Intruder alert Intruder alert Intruder alert Intruder alert Um 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 Ele não é o seu próprio corpo! O que é isso? Oh Ah Ok Ah 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 Ok Ok Ah It's one of the fugitives Drop him Hey, can I call a timeout? The pigeon makes everything seem slower This is definitely coming in Victory Come on Come on No 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 Oh Oh I think it drop is I don't think so I think it's office Aliyaa And bam I think it drop is I think it drop is I think it drop is Oh I think it drop is Incoming Thank you I 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